Fala fiel torcedor do Corinthians, que dia caótico no timão, mas será que o Corinthians já tem um novo patrocinador master? Dá uma olhadinha o que que tá acontecendo nos bastidores fiel torcedor, antes disso deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever e vamos pra notícia fiel torcedor. Essa sexta-feira dia 7 de junho de 2024 foi um dia muito ruim na história do Corinthians, perdemos o patrocinador master, o goleiro titular e novo capitão do Corinthians, Carlos Miguel, está muito perto de sair do timão, o diretor financeiro Rosalá Santoro, um dos pilares que sustentava Augusto Mello na presidência do Corinthians, um excelente profissional Rosalá Santoro, pediu pra sair do Corinthians e agora saiu de verdade, só notícia ruim atrás de notícia ruim. Mas após a saída da Vaidebet, mais de 100 mil torcedores do Corinthians já deixaram de seguir essa marca nas redes sociais e a cada minuto mais torcedores do Corinthians estão deixando de seguir a Vaidebet. E agora, na noite desta sexta-feira dia 7 de junho, a possível nova patrocinadora master do Corinthians fez uma publicação nas redes sociais que chamou a atenção da fiel torcida. Dá uma olhadinha aqui fiel torcedor. A casa de apostas, a aposta ganha, que antes da Vaidebet se tornar patrocinadora master do Corinthians, já tinha feito uma proposta para ser patrocinadora master do timão, mas o Corinthians acabou aceitando a proposta da Vaidebet que era um pouco melhor. A aposta ganha fez uma publicação por volta das 7h30 da noite em suas redes sociais com a seguinte mensagem Adivinhe o time pelos emojis. Colocou um gavião, colocou uma âncora e colocou as cores do Corinthians. E aí fiel torcedor, será que a aposta ganha será a nova patrocinadora do timão? Eles já começaram a interagir com a fiel torcida, colocando algumas mensagens enigmáticas em seus posts nas redes sociais e a fiel torcida já está pensando que a aposta ganha pode ser a nova patrocinadora master do timão. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque o Corinthians precisa muito fiel torcedor. O Corinthians precisa muito desse dinheiro do patrocínio master. O timão já está com as contas todas atrasadas, salário atrasado, inclusive dos funcionários e jogadores do elenco do timão. Então esse dinheiro vai ajudar demais fiel torcedor. Tomara que dê certo, um possível acordo com a aposta ganha, que ela seja a nova patrocinadora do timão e que ela cubra a proposta que a Vaidbet tinha feito, porque a fiel torcida vai abraçar essa nova casa de apostas, a aposta ganha, desde o início. A fiel torcida, quando ela quer ajudar, ela ajuda. E é isso fiel torcedor, quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, tamo junto. Vai Corinthians! Vai Corinthians!